Olá, você conhece o aplicativo A Idade dos Seus Ouvidos? Esse aplicativo tem o objetivo de avaliar como estão as condições da sua audição. Para conhecer o nosso aplicativo, primeiramente você deverá baixá-lo no seu celular através das lojas App Store ou Play Store. O nosso aplicativo é leve e o download é feito rapidamente. E você também pode baixá-lo pela Window Store. Após abrir o aplicativo, logo na tela inicial, haverá um botão na qual você deverá clicar e segurá-lo para fazer o seu teste auditivo. Você ouvirá um som contínuo que vai subindo de frequência. Só solte o botão quando não conseguir ouvir mais o som. E aí, o app mostrará o resultado do teste, apontando qual a sua idade auditiva. Você também terá a possibilidade de acessar nosso site e as nossas redes sociais, clicando no botão superior e selecionando a opção escolhida. Também tem a disponibilidade de encontrar a loja mais próxima de você. Atendemos em boa parte do Brasil. Confira também as nossas redes sociais e desfrute dessa experiência com outras pessoas. Ao finalizar o teste, você poderá clicar em Podemos te ajudar para ser levado ao formulário, para a Microsom poder entrar em contato com você. Esse aplicativo não substitui um exame audiométrico. Para mais detalhes, consulte um profissional da audição. Aproveite o melhor que a Microsom pode lhe proporcionar. Microsom. Soluções em aparelhos auditivos, gagueira, zumbido e apneia do sono. Acredito一點. Aproveite o Stewart e oea morreram na opção escolhida e compreendimento. Aproveite o que в aliabilidade e insum Israel impose como Aliment Italy相 Professional ou Aliment wanted. Obrigado.